E aí, esse... tá funcionando, tá funcionando. Esse é sucesso, hein, Marçal? Como é que você explica? Como é que você explica agora? A última vez que você brigou com o Superman, lembra? Mas hoje não tem mais Superman. Superman já foi. Como é que você explica pra mim o sucesso que está fazendo? Porque todo mundo tá apaixonado. O Zuzu queria que você viesse aqui. Na internet só fala de você. Como é que você explica o sucesso? Eu sei que sucesso é difícil de explicar. É, na verdade é simples explicar o sucesso. Vou te falar que o sucesso é a multiplicação dos seus fracassos, né? Então, você vê o tanto de loucura que eu tô falando aí, tá entrando no inconsciente coletivo do Brasil. Eu percebo assim que... A gente quer ajudar. E se você for um cara comportado, que não peida, que não fala nada de errado... Ninguém presta atenção. Ninguém fala nada, cara. Fico vendo, por exemplo, lá. Eu fui candidato a presidente na última eleição. Você é um cara bonzinho, ninguém fala nada. Igual aquele que concorreu também. O cara escritor, gente boa. Vai ganhar nunca eleição, cara. Porque gente boa demais, que não fala nada. Não, mas você é um sucesso, pô. Não, é o que eu tô te falando. Então, mas você é o quê? É um coach? Cara, eu... Como é que você define... Como é que você define o... Se eu te falar que eu não mexo com o coach desde 2018... Não, mas então, o Sam me falou que você tem 50 empresas, é isso? Não, deve ter mais, só que... Mais de 50? CNPJ e sociedade com muitas pessoas. Isso aí você vai contar empreendimentos imobiliários, prédios e... Então, mas como é que você começou? Cara, comecei na barriga da minha mãe, né? Sim, mas eu digo assim... Foi lá? Não, eu digo assim... Não, não, assim... Não, não, você tá sendo da hora que... Não, não, não... Começa com como. Não, não, começa com como. Começa com como. Tarará, tarará, tarará. Então, mas eu digo assim... É... Eu sou filho de funcionário. O seu empreendedor... Isso, isso. A sua história, isso. Meu pai foi funcionário público, aposentado. Minha mãe era faxineira a vida inteira. Eu estudei em escola pública, né? A maior parte da minha vida. Vim de periferia. O povo tá pegando o vídeo meu falando que eu não vim de periferia. É assim, a galera é muito doida na internet. Eu sei tirar pra ouvir disso, tudo bem. É... Eu vim de escola pública. Meu primeiro emprego foi ser operador de aula. Depois eu fui atendente de calceta. E eu comecei a observar como é que as coisas funcionavam. Fiz direito. Sou formado em direito desde 2010. É... Fui pro direito porque eu não passei em engenharia na federal, né? Fui reprovado em biologia. E aí, o que aconteceu? Um amigo me chamou. O tal do... Que o fuzil tava falando, não. O networking. Tá. Meu amigo me chamou pra fazer direito. Falei, vou embora. Então, formei direito. É muito bom pra mim hoje, lendo contrato, né? Questão de negócio que a gente tem. Já me livrou de muitos problemas. Só que ali no direito, eu não tinha dinheiro pra pagar a faculdade da minha família. E aí, do outro lado da rua, tinha um povão entrando dentro de uma companhia telefônica, chamada Brasil Telecom. E aí, eu olhei aquilo e falei, o que que é aquilo? Esse povo tá arrumando emprego? Eu precisava de arrumar emprego. Fui lá, dei minha identidade e passei de vestibular, né? Na Universidade Paulista, que era em Goiânia. Eu sou de Goiás. E aí, eu falei, pô, vou atravessar esse guarda-reia e vou lá. Não tinham me convidado, não tava meu nome. Eu pedi pra colocar e entrei. Fiz a prova e virei a atender de calcente. Só pra pagar a faculdade. No percurso, eu fui, peguei um vírus chamado Rica Vírus, né? Eu produzi um evento com um amigo. Tinha o sonho de ser delegado federal, de ser juiz, de ser promotor por causa do direito. Por isso tá fazendo direito. Isso. Fazer o concurso, né? Meu pai é aposentador concursado. Achei que aquilo ali ia ser um... Um negócio normal, né? É. Só que aí na Brasilia eu comecei a crescer muito. Eu fiquei quase oito anos. E trabalhar numa empresa multibilionária como aquela me ensinou muita coisa. Só que eu tinha a opção do direito e tinha a opção de trabalhar nessa companhia e crescer. Aí comecei a alimentar o sonho de ser presidente dessa companhia. Em quase oito anos ali naquele lugar. Lá em Goiânia. Em Goiânia. BR-153. Eu investi um dinheiro num evento. Eu fiz um dinheiro nesse evento. Aí eu fui picado pelo Rica Vírus. Eu falei, cara, vou ficar minha vida inteira na Brasil Telecom. Eu posso ser um cara que vai ganhar 250 mil de salário. Pode acontecer isso. Do CEO, né? É, ser CEO de uma das companhias. Na época eram 26 o grupo tinha. E se eu for pro direito, ser um bom advogado vai levar 10 anos. Depois de formar, eu fiquei pensando. Aí eu fiz o evento, cara. Eu lembro bem que em quase oito anos de Brasil Telecom eu devo ter ganhado ali 400 mil reais de salário, né? Com tudo ali. Em oito anos? Quase oito anos. Você fez esse cálculo? É, eu fiz por baixo ali uns 400 mil. Eu fiz um evento e o evento a gente ganhou 300 mil reais. E eu trabalhei poucas semanas pra esse evento. Eu falei, cara, que sonho é esse de ser advogado? Isso é mesmo um sonho? E aí ali, naquele momento, eu falei, eu quero empreender. Porque produzir um evento é uma empresa que se abre em poucas semanas, faz o evento, acaba e fecha. É um tipo de empreendedorismo aí, né? Naquela hora eu dediquei a isso. Só que eu tenho um problema muito sério. Eu não gosto de ficar preso a coisas. E vocês vão me zoar. Eu ainda tenho muito vídeo pra soltar na internet ainda. E eu vou explicar porque que tá acontecendo essa onda toda. Eu gosto muito de aprender. Eu gosto muito de ensinar. Porque quem ensina, aprende duas vezes. E eu aprendo algo ligeiramente rápido. Se for simples a explicação, o cérebro consegue aprender rápido. Então eu curto demais aprender. E vejo que o nosso povo, e o povo dessa geração em geral, as pessoas, elas são pessoas de um único talento. Achei muito da hora o fuzil tá perguntando isso ali embaixo. Eu tava agora, né? O Domingo Espetacular tava fazendo a entrevista comigo ali também. O povo descendo o pau e eu não acredito na história do helicóptero. Então eu falo pra ele aqui. Aí eu peguei e saí do carro. Saí do carro, a pessoa toma um susto. Entendi. Na internet, tudo é... É, na internet você fica com a par do corte. Todo mundo é chateadaço. Isso é muito grosso com as pessoas. Eu falo, você viu antes do corte? Eu gosto. Mas é, por isso que é legal contar a história e o contexto da coisa, né? Porque você tá acostumado a ver corte e são aqueles cortes. Por isso que é legal você tá aqui e a gente poder entender como é que funciona. Estrinchar, estrinchar. Estrinchar. Eu tenho que fazer o break pro Delari. Delari tá chato hoje, hein, Delari? Ensina ele aí, ó. Fazer o break rapidinho. Estamos aqui com o Pablo Marçal. O Instagram dele é pablomarsal1. E o site... Marcal. Marcal, né? Não tem cedilha. Puta, o cara tem sete milhões e meio de seguidores. Fazer o break pro Reginaldo. Daqui a pouquinho ele continua a contar a história aqui pra gente que é muito interessante. Vai lá, Reginaldo. Reginaldo. Boa. Pabllo, tem uma coisa. Não, eu queria... Então... Depois o Emílio... Sim, sim. Porque se não fica pulando... Eu queria isso. Eu queria colocar no contexto. Vamos lá, o contexto. Que essa é a parte... Nunca julgo ser um contexto. Exatamente. Pode ser o julgador com toga, ser do judiciário. Sem contexto... Todo mundo tem história. Sempre vai ser idiota o seu julgamento. Mas tudo bem. Eu fui picado pelo Rica Vírus. Eu era um cara muito aplicado no direito. Gostava muito. Inclusive, aos finais de semana, eu gostava de reunir gente pra ensinar. Tem essa pegada. Saí do atendimento, virei instrutor. Foi onde eu descobri uma das coisas... Talvez você perguntar pra mim... Qual o seu maior talento? Acho que é comunicação. Eu ficava nervoso. Eu tinha problema de... Só na hora de ficar nervoso, ficar gago. Então ali eu me desenvolvi. Eu amei esse negócio de oratório, de comunicação. Aí depois eu virei instrutor de treinamento, supervisor, coordenador ali de RH. E fui crescendo até virar executivo. De uma equipe de atendimento da Brasil Telecom. Saí. Fui trabalhar na empresa da família da minha esposa. Na empresa do meu sogro. Já tinha 30 anos de mercado. O mundo deu uma volta gigante. Eu fiquei lá 3 anos e meio. E hoje eu comprei essa companhia. Essa companhia é nossa. Eu tenho 3 marcas de roupa. Tem 2 redes de escola. Em Goiânia. Tem uma loja lá em Goiânia. Mas é pro Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Eu... A gente tem empresa de aviação, de construção, de investimento. Tem muita empresa. Eu tenho um CEO que é o Sintra. Ele toca muito bem os negócios. E tudo você... Tudo da sua cabeça. Não, na cabeça ele não constrói nada grande sozinho. Não, sim. Tem muita gente convida. Mas o empreendedor é um cara. É o maluco que tá lá. Porque o empreendedor é louco. Todo empreendedor, todo empreendedor, ele tem que ter essa característica. Se ele não tiver essa característica, ele não é um empreendedor. Ele tem que ser maluco. Aguentar o risco. Muito maluco. Ele tem que aguentar o risco. Não existe nenhum empreendedor que seja um cara que tem medo. É, o cara que tem medo, ele trabalha pros outros. Exatamente. Ele tá protegido. Exatamente. Exatamente. Então, assim... Meu primeiro empreendimento... Eu não comecei a ganhar dinheiro com internet. Foi com mercado imobiliário. Então, eu... Inclusive, hoje, eu fiz dois negócios imobiliários, né? Não dá mais razoável. É o que eu mais curto, cara. Eu não curto a internet. Ah, vou ganhar só dinheiro na internet. Eu gosto de comprar coisa assim. Ficar atrás de banco. Cadê? O que tem morrendo aí? Carro, né? Carro, cara. Você tá doido. Vende carro importado, né? Cara, tem carro que dá pra ganhar um milhão de reais. Não, não. Tem carro... Eu ganhei um milhão de reais numa Ferrari. Comprei ela no leilão. E na área de liquidar, um milhão na venda. Então, você fala assim... Por que as pessoas não... Ao invés de ficar enchendo o saco, por que elas não aprendem? A questão do empreendedorismo foi o seguinte. Trabalhei na companhia, na Brasil Telecom. Aprendi ali a administrar negócios dos outros. Fui pra empresa do meu sogro, abri frentes de exportação. Comecei a cuidar. Foi maravilhoso. Fiquei três anos e meio. Saí dali e comecei a dar consultoria. Entendi dezenas de empresas. Principalmente no ramo da moto. E aí eu vi aí que... Eu falei, cara, por que eu não abro o meu negócio? Então, eu fiquei treze anos. Esse número é terrível, né? Treze anos trabalhando com os outros. De carteira. E aí chegou um dia, quando eu comecei a prestar consultoria, me irritava uma coisa. Eu chegava no cara e falava, cara, se você fizer assim, vai melhorar. E o cara não fazia. Eu falei, mano, tudo ia ir pra esse povo, então. Esse cara não quer fazer o negócio. Eu vim de uma cultura de uma empresa multibilionária. Fui pra empresa do meu sogro multimilionária. Comecei a entender. E aí, depois de prestar as consultorias, eu falei, vou abrir meu negócio. Então, eu consigo ver... Eu tinha uma galeria de um amigo, que tava praticamente falido. Falei, cara, você me dá o aluguel aí? Eu não pago aluguel, mas eu cuido aí pra você. Aí ele falou, dou. Peguei uma salinha, falei, posso pegar outra? Posso pegar outra? Montei o auditório, montei o estúdio, o fotógrafo. Foi de uma vez, cara. E aí, quando eu decidi empreender mesmo, eu parei de dar consultoria e falei, vou focar nos meus negócios. Aí comecei a produzir revistas. Tudo ao mesmo tempo, testando coisas. Entendi. E a coisa mais poderosa... Dá vários tiros. Isso. Muitos dão errado, mas um... Nenhum deu errado. Tudo foi aprendizado. Não tem um negócio que... Não é possível, você não tem uma coisa... Não quebrei, eu não quebrei um negócio até hoje. Não quebrei nenhuma empresa até hoje. E quebrar empresa, até pra você entender, quem quebra não é empresa. Empresa é um monte de papel na junta comercial. Quem quebra é o dono. Então, assim, eu já dei empresa, já vendi empresa. E pra mim, cara... Mas nunca chegou assim, ah, quebramos essa companhia. Nunca, nem a pau. Meu pai me ensinou a ser bem eficiente. Apesar de não ter sido... Eu não ter aprendido a ver empreendedor com ele. Mas eu... Quando eu vejo um negócio que ele perdeu o propósito, ou as pessoas que estão envolvidas não estão mais no propósito, eu até dou o negócio. Falo, pode ir embora. Eu tinha a maior oficina do país, de luxo, e eu via que os caras não estavam dando o melhor deles. Eu fui lá, encerrei a operação, investi milhões nela. Hoje a oficina é só minha, não atendo o público. Eu atendo só a frota das empresas, que é um pouco elevada. Eu tenho empresas de terraplanagem, trator, reta escavadeira, caminhões, carretas. Aí eu falei, deixa essa oficina. Mas os caras acham que é tudo mentira que você fala. Cara, vai lá, ué, prova. Vamos trucar, vamos jogar truco. Então, mas por quê? É porque a pessoa de uma história só fica muito chateada de uma pessoa que vive com várias histórias. Por exemplo, nenhum aqui, nenhum de vocês aqui é Ultraman. Nem precisa nem... Eu não quero nem saber, porque dá pra ver na cara de vocês. Do Morgado, por exemplo. Não, mas você não sabe. Você não sabe, Morgado. Desculpa, do Morgado dá pra ver no corpo. Não é, não é, não é. O Morgado não é. Não é, não é. Não é, nem eu, pô. Eu sei, pô. Nem eu. Tipo assim, o que que eu não sou? Eu não entendi o que que eu não sou. Ultraman. Ultraman. Eu sou o Tragás. Ei, Pablo. Por exemplo, eu gosto de desafio. Eu fiz o Ironman lá no México. E o povo começou a me destruir. Por quê? Porque eu só treinei 43 dias pro Ironman. Aí o povo começa a me bater de graça. Aí eu falei, cara, você não conhece o meu cozinheiro. Meu cozinheiro entrou no meio em 15 dias. Ele treinou e também atravessou ali no Ironman. O Ultraman, que você tá noção, acabei de fazer ele agora. Só que do Avaí, 452 quilômetros. Não, na Flórida. Não, na Flórida. Foi 452 quilômetros. Aí os caras, sabe o que acontece? Os caras só estavam me batendo. Quando eu apareci ali na linha de chegada, desapareceu a galera. Por quê? Porque é meu filhinho pequenininho. Alguém pergunta o que você acha das coisas que falou do seu pai. Vai lá e faz melhor que ele, maluco. Você sabe que você falou um negócio. Então, mas tem... Não, não. Vou contar pra vocês algo. Você pode falar com o Júlio. Espera aí, só um segundinho. Começa com como. Você sabe que eu tava falando com a Paulinha agora, e ela tava falando um negócio que você falou que você corre, que você foi correr, que você põe o braço assim. Ela foi dar o testemunho que funcionou com ela, pô. Funciona? Ela falou que funciona. Funcionou. Aplaudi assim também, né? Esse é o código aí, isso aí foi a primeira vez que eu falei. Mas como é que é isso aí que funciona? Eu explico, eu explico. A sua cabeça tem um sistema de crença, que se você falar, por exemplo, que o jumento vai governar o país, vai governar e acabou. É um sistema de crença. Você falar que um cara que é honesto é bandido, vai pôr ele na cadeia e um monte de gente vai querer... É tudo narrativo. Certo. Sobre a mão aqui, foi até a corrida com o Diego. A primeira vez que eu fiz uma corrida de 10 quilômetros, eu não tava aguentando. Ele já tinha feito mil corridas na vida lá, mostrando o estravo e eu comecei a passar mal. E aí, antes de terminar os 10 quilômetros, começou a doer meu braço e eu falei pro meu cérebro, né? Eu tenho que trocar essa dor. Eu tenho que trocar essa dor de lugar. Eu peguei o braço, segurei aqui e falei assim, ó, se não passar, eu não vou descer o braço. E aí, foi um conflito. É igual quando você vai fazer uma harmonização facial, você vai levar a agulhada, dá uma apertada na cutícula bem na hora. Não dói. Você desvia. É, é só isso. Só que aí eu fico assustado por quê? Porque ela acabou de me receber, a diretora, e ela falou, aquele negócio que você falou funciona, mas eu não falei pra fazer, entendeu? Não falei que eu fiz. É uma parada que vocês vão zoar. Mas isso é que você chama... Maluca, eu nunca fiz isso. Só que eu falei, você viu que o Nave Seal faz isso? Aí o cara corta só um pedaço, parece que eu tô trocando uma rata com um barão. Isso é o que você chama de influenciador? Isso é um influenciador? É. Que falam na internet, ah, é um influenciador. Mas você imagina, todo mundo é influenciador. Um pai influencia o filho, o governo influencia o povo, você aqui influencia as pessoas. Não tem ninguém que não esteja... Eu influencio pro mal. Não, não. É a melhor influencia pro mal. O que eu curto é fazer as pessoas pensarem e serem mais críticas. Às vezes as críticas são pesadas, mas é necessário que as pessoas critiquem. Se as pessoas não criticarem, elas vão virar gado. Então tem que criticar sim. Então, mas isso aí... O outro que eu falei, só pra comentar isso, é que também viralizou. Não, que pra você bater palmas... Ah, bater palmas ao contrário. Você não tem que bater palma assim. Você tem que bater palma assim. Cara, não é que tem que bater assim, é porque corte é terrível. Ele não pegou o código. Você não pegou o código. Vou instalar o driver agora na sua cabeça. É, seu bumbum. Isso aí começou, a minha esposa um dia tava comigo, eu fiz uma besteira no trânsito. O cara veio atrás pra tirar satisfação, eu virei pra ela, que nunca... E aí, pra não tomar um tiro e não morrer no meio da rua, eu fiz isso, ó. É o Sam. Aí eu olhei pro cara assim, o cara ficou com dó e me deixou em paz e foi embora. Ah, cara, o que você fez? Eu falei, isso aí... Aí foi ali que eu criei. Falei, você bater palma ao contrário. O que é bater palma ao contrário? Você nunca viu uma pessoa batendo palma ao contrário. Então bater palma ao contrário é o seguinte, faça de bobo. Se você tá num mundo hoje, tem... Só no Brasil, por exemplo, tem 70 mil homicídios. Se você não bater palma ao contrário, você vai morrer. Se faz de louco. É fazer de bobo, cara. Né, na palma... Ah, sim, entendi. Então, sim, entendi. É a mesma coisa no trânsito. Não, não, eu entendi. Ao invés do cara te xingar... Isso, você dá um sorriso. Você dá um sorriso. Você faz uma cara de maluco. Você fez uma cagada no trânsito. Sim, mãozinha. Ao invés de xingar o cara... Palma ao contrário. Desculpa, isso. Caba ali, não, coisa. Isso é bater palma ao contrário? E aí, o que que acontece? Você achou que era isso, Zuzu? Não, não, eu entendi. Na verdade, eu só... Peraí, que o Zuzu é literal. Ele é meio bobo. O Zuzu achou que era uma pior... Calma aí, ô, polo fofo. Entendi, vou fazer o Iron Man pra começar. Você não tem nem sobrancelha. Peraí. Segui em ambulância. O que aconteceu... Parece uma ambulância. O que aconteceu nesse caso é que eu acho que a pega dele está muito mais das pessoas que estão tirando chacota, ele está quebrando o algoritmo das redes sociais. Porque a partir do momento que tem um corte e viraliza, as pessoas estão monetizando em cima dos seus cortes, correto? Cara, tem 3 mil... Na verdade, já está chegando em 4 mil. Tem 4 mil pessoas que estão no campeonato de corte. E esse campeonato de corte, eu pago um dinheiro até relevante aí para o pessoal por visualizações. O que que as pessoas estão fazendo? Eu seguramente, pelo tanto de aluno e tanto de mentoria e curso e exposição na internet, eu tenho aí umas 10 mil horas de conteúdo falado. 10 mil horas? 10 mil. Você tem a noção, é 8.760 horas. Eu estou falando nisso. 3 horas por dia durante 10 anos. Isso aí é nenê, né? Só na política eu fiz 3, 4, 5 lives todo dia. Então, assim, eu realmente falo muito. Você vai numa palestra minha, hoje mesmo tem palestra lá na plataforma em Alphaville. Eu fico, eu juro para o Deus, eu falo, eu vou entrar, vou falar meia hora e vou embora. 4, 5 horas numa palestra. Puta na miséria. Todas transmitindo. Aí o que que acontece? Fiz o campeonato de corte. O que que era a minha intenção? Minha intenção era fazer a imagem desse comedor de piqui, esse roceiro lá de Goiás. Apesar de não conhecer de onde eu vim, sou de Goiás, comedor de piqui, pamonha, tem uns 3 P que todo homem tem que comer. E aí, o que que acontece? Eu falei, vamos fazer esse aqui, porque eu modelei um cara, um americano que fez isso e explodiu na internet. Ele foi o cara mais pesquisado do mundo na internet. E aí eu falei, vamos fazer esse rolê. Comecei a apagar as primeiras competições, só que só tinha vídeo bonzinho, cara. Tipo assim, vamos fazer isso aqui bonitinho. Não viraliza. Mas eu estava aparecendo em tudo, só que com pouco comentário e pouca curtida. O molecada que agora tá quase 4 mil, você que tá assistindo também, para de ser idiota e usar a internet, fechar o saco e vai ganhar dinheiro. Tem garotos de 5 anos ganhando 400 mil por mês com corte, usando a minha imagem. Puta, na verdade, eu vou largar o plano e fazer corte. Você pode pegar o seu estudo aqui, fora o Samy. Ah, vou fazer. Se ele for o cara da economia, ele deve tá ganhando mais que o seu estudo. Senão ele fica só criticando também. Só criticando. O Samy é assim. Eu já peguei o código, já peguei. Instalou o driver nessa cabeça. Porque geralmente o cara que tá criticando, ele não tá prosperando. Não sei se você sabe disso. Sim, exatamente. Então é o seguinte. Vocês podem, pode ir lá no meu Instagram, pabumarcaumbi. Gostando de mim ou não? O problema é seu. Vai lá, aprende. Pega, entra nessa competição. Você vai, coloca aí pra mim nos stories pra chegar essa galerinha aí. O que que tá acontecendo? Eu comecei a perceber um negócio, tomei um susto, falar a verdade. Eu tava esquiando lá no Colorado. Mas isso aí, deixa eu perguntar um negócio pra você. Essa sensação do morgado, na hora que faz isso, é a hora que eu falo, corta. O Pablo, o Pablo. Mas deixa eu perguntar um negócio pra você. Deixa eu só terminar. Tá, tá. Vai lá. Mas Colorado. Tamo lá no Colorado. Tava esquiando. Tô lá no Colorado. Eu tomei um susto que eu comecei a ver um monte de corte de uma vez. E a galera começou a me perguntar. Marçal, você vai pagar a gente por conta dessas visualizações de coisas negativas? E eu falei, o que que é negativo? E comecei a ver a pancadaria, né? O que que a molecada começou a fazer? Eu pago pelas visualizações. E aí, nas visualizações, aconteceu um negócio assustador. As visualizações polêmicas... Muito maior. O que que é isso, cara? Tem vídeo com 40 mil comentários. 40 milhões de visualizações. Aí eu falei, aí eu chamei meu time e falei, cara, é isso aqui que eu tenho que pagar. Eu não vou pagar o que eu tô bonzinho. Eu quero isso aqui. E aí, maluco, os moleques... Eu comecei a liberar mais vídeos. Tem muito vídeo trancado ainda, né? Que é coisa de mentoria. Tá tudo trancado ainda. Eu vou liberando aos poucos e eu sei que não aguenta ver minha imagem. Você tem que ir pra Marte, porque... Mas foi uma técnica. Acho que foi 5%. Então, mas deixa eu... Só que aí fugiu do controle. Então, mas deixa eu perguntar um negócio pra você. É uma estratégia. Isso é uma estratégia. Eu fiz 50 bilhões de haters até 2026. É por isso que eu... Nossa, cara. Então, mas deixa eu perguntar. Isso aí é uma estratégia que saiu da sua cabeça ou isso você tem alguém que... Eu já falei. A gente modelou um cara, um americano, que foi o cara mais pesquisado do mundo. Ah, você tem uma... Você tem uma... Uma empresa. Ah, entendi. Ele pegou um cara que tava bombando e ele falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um campeonato de corte. Aí o bonzinho não pegou. Aí quando o colega falou... Não, pegou, pô. Mas não tinha tanto comentário. Antes de explodir isso aqui, só no TikTok, eu tava com 3 bilhões de marcações. Eu sei, mas... Já tava. Mas, ô Pablo, a internet tem um negócio que é bem... Aí o negócio furou tudo. Mas é bem filha da mãe. Eu sei que você usou essa estratégia, mas eu percebo, assim, instalando o drive e a minha sensibilidade... Aí sim. Que você pega pilha também com as pessoas. Porque começaram... Eu pego pilha? Pega. Porque os humoristas começaram a fazer cortes e você não gostou. Eu pego a pilha? Tem humorista que falou que você... Não, que eu morri. Foi processado. Foi processado. Vamos fazer um desafio valendo um milhão de dólares. Um milhão? Vai! Aí sim. Agora você. Levantar o morgado. Levantar o morgado. Vai. A minha cabeça já tá assim. A molecada tá lá agora cortando. Vai. Um milhão. Um milhão de dólares. Um milhão, eu quero. Dólares. Seguinte. Acha aí meu CPF e vê se eu processei alguém por conta de qualquer coisa. Eu sou formado em direito. De qualquer coisa? Não, não. Ache um processo que eu dou um milhão de dólares. Se eu processar uma pessoa. Nossa, nossa. O menino de Goiânia, o Maurício, você não pegou pilha com ele? Ache um processo. Está aqui ao vivo. Ache eu processando uma única pessoa. Isso aí é uma das coisas que vai estar na minha lápide. Espero que isso aconteça. Você falou no seu CPF. No seu CNPJ. Cara, tem mais de 50 CNPJ. Pode pegar. Não existe processo. Olha aqui o... Rapaz, não tem como. É eu que governo essa bodega. Eu não aceito processar. Eu não mexo com gente otária. O Pablo... A gente prospera... Só um pouquinho. A gente prospera tanto que não precisa ficar olhando para o lado para a gente otária. Agora, a galera começou a me pôr, por exemplo. Ah, vou colocar ele numa mesa de bar. Eu comecei a falar. Mano, vocês estão distorcendo a minha imagem. Porque eu não sei ter mesa de bar. Ah, eu sei. Você quer zoar com a minha cara? Foda-se. Zoa com a minha boca. Agora, se você pegar... Paródias. Não, pode fazer o que você quiser, maluco. Agora, o que eu pedi para os caras? Falei, caras, vocês estão fazendo, tirando onda. Só que vocês estão recortando o fundo do vídeo e me colocando em outra posição. Isso caiu todos. Inclusive, eu vou continuar derrubando Instagram e YouTube de quem faz isso. Mas, de novo, isso daí... O cara é leica. Pablo, deixa eu fazer uma pergunta. Não, ele pode fazer o que ele quiser, maluco. Não me sentando em mesa de bar. E se fizer, pode ficar tranquilo. Vai cair a conta. Eu sou um dos maiores clientes da meta aqui no Brasil. Então, você perdeu um milhão de dólares agora. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Break? De novo? Agora que ele abriu o coração. Eu não vou fazer o break agora, não. Não vou fazer. Eu não vou fazer. Você não vai entrar na mente do Emílio, não. Eu não vou entrar na minha mente e mandar em mim agora. Estou com o Pablo aqui. Que se dane. Quer publicar? Publica. Verdade. Pablo... Não, eu vou fazer. Eu vou fazer. Ah, rei. Pensou melhor. Eu vou fazer porque eu pensei bem agora. Ele não tem um milhão. Não, é impressionante a audiência que está esse programa agora. E eu queria... Quantas pessoas estão assistindo aí? Quem? 100 mil e três. Você imagina. Fora a pessoa assistindo uns 90 mil, eu estou desocupado. Fora TV. Brasil é fogo. Fora TV e rádio. Fora TV e rádio. Multiplataforma. Então, quer dizer, o Pablo, você é um cara que... É um hit. É um hit. É um sucesso. Menina veneno. Vou fazer o break agora para você que está no rádio. Estamos aqui com o Pablo Marcal 1. Pode fazer, Reginaldo. Posso fazer uma pergunta? Eu também quero. Pois não. E a fila? Tem a... Tem o seguinte. Tem... Eu gosto muito dos cortes. Ele provoca bastante. Acho que a função, às vezes, de um professor ou de alguém é provocar. Como? E algumas coisas... Vai direto no corpo. É, vai logo, é. Vai logo. Não aprendeu nada. Deu uma floreada. Não aprendeu nada com o Pablo. Não, não. Pelo seguinte. Tem um corte que eu gosto. Muito. Que ele fala assim. Se você é bom em alguma coisa. Certo. Vale para o Morgado. Vale para mim. Ele em 24 horas. Ele fala. Em 24 horas eu chego no seu nível. Aí, o vinheteiro, que é um pouco dodói da cabeça. Conhece o vinheteiro? É um pouco dodói da cabeça. Ele mandou um vídeo para a gente. Mandou um vídeo que eu queria que passasse aqui para ver se topa ou não. Ou se não, se ele pegou o código. Ou não, topa. Olha aí. Eu sei que você tem pano em casa. Marçal, quero ver se você aprende a tocar essa música aqui em 24 horas. Igual você disse que aprende a fazer qualquer coisa. De chinelo, hein? Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Já aí, já. Já pegou? Pegou esse pedaço? Não, só esse pedaço. Tá topado, hein? Tá topado. Vamos assim, caralho. Só esse pedaço? É um gênio. Ah, se eu tenho piano lá em casa. Eu tenho piano lá em casa, Valor. Tem talento. Você tá de brincadeira? Só esse pedaço? Eu tava preocupado. Eu não vi nada ali até agora. Deixa eu perguntar um negócio pra você. Se liga, maluco. A gente já tava assustado aqui, ó. Pra gente poder entender. Como é que você se define? Imagem e semelhança do criador. O resto é tudo acessório. Não, mas assim... Não, não. É porque não tem o que definir isso. É a primeira menção que tem na Terra. Gênesis 1, 26. Não, mas você dá curso. Isso não me define, cara. Eu posso parar de dar o curso agora. Não, mas alguma coisa... Eu, por exemplo, sou... Eu, por exemplo, se eu chego lá. Eu chego lá no hotel. O Bamban tá demais. Não é que eu quero, né? Tá bom. Lá ele. Pera, gordão. Tô chegado. Não, não é. Vocês estão fazendo briguinhas bestas. Que briguinhas? Eu chego lá no hotel. O cara fala assim... Você é o quê? Eu coloco. Sou radialista. Ah, legal. Como é que... A teoria das profissões... Ah, cara, coloquei que eu sou o desfrutante. É a minha profissão. Desfrutante. Mas você acha que isso é uma coisa nova que a nova geração vai aprender a fazer? Cara, pelo menos eu tenho hoje 1,3 milhão de alunos. Não é de seguidor, não. Assistido pela internet. Sem essa zoeira toda, antes dessa zoeira, que essa zoeira estourou internacionalmente, eu sou assistido por 50 milhões de pessoas. Mas aluno eu tenho 1,3 hoje. 50 milhões? Todo mês, nas minhas redes sociais. Falando coisa que não dá pra medir, não. Estou falando nas minhas. Impressões e tudo. 50 milhões de pessoas. Contas únicas. Então, assim... Eu, de verdade... O que eu quero pro Brasil é que o brasileiro deixe de ser essa pessoa empacada. Essa pessoa que não pensa. Acomodado. É claro que se você olhar e falar... Marçal, você vai ficar no nível de qualquer pessoa em 24 horas? Não, cara. Eu sou generalista. Existe um negócio chamado a base pra perícia que leva 10 mil horas pra você fazer algo pra ficar bom em uma pessoa. Eu sou golfista agora. Cara, eu preciso dar 10 mil tacadas pra ser um cara regular. Então, eu sou um nojo. Eu dei 1.500, 1.600 tacadas até agora. E aí, Marçal? Você não aprendeu em 24 horas? Claro. Pelo amor de Deus. Tá todo mundo querendo que eu lute com o Popó. Em 24 horas? Nossa. Eu posso te falar? Eu dou conta de treinamento do Popó, mas vai levar um ano. Só pra sentir o drama de tomar uma porrada do Popó. Pra tomar um soco. Pra ficar em pé. Então, assim, eu tô afim de treinar pra isso. Não tô aceitando o desafio ainda, mas vou pegar lá. Eu quero treinar. Isso pra mim é um desafio que tá me movendo. Eu sou movido por isso. Agora, você vai pegar o detalhezinho de um negócio sem contexto? É difícil. Por exemplo, eu aceitei um emprego no call center. Eu tava sendo contratado no dia daquela contratação que eu tava explicando. Eu ia trabalhar de pós-vendas. E a mulher abre a porta e fala assim, alguém que quer trabalhar de support tech, chamava help desk, de banda larga na época. Eu falei assim, recebe mais? Só eu dentro da sala. Todo mundo lá tava na provinha de digitação. A menina falou, recebe, mas tem que saber. Você sabe? Aí foi ali que eu comecei isso. Você pegar uma história sem contexto é terrível, né? Mas eu tô me beneficiando disso. Não acho ruim, não. O que que eu fiz? Eu fui o único que eu saí da sala, sentei lá e a mulher falou assim pra mim. Você sabe de internet e rede? Aí eu falei, sei. E o que eu não souber, eu faço isso em 24 horas. Resumindo, eu fiz a prova, passei e antes de ser contratado, eu fui promovido. Esse pedaço que eu acabei de falar, já vai virar outro corte. Aí vai escrever assim, a galera põe a música Marçal, é promovido. Antes mesmo de ser contratado. Mas eu amo isso e vai acontecer. Já vi que a frase é pronta. Só que foi ali que aconteceu isso. É, eu... Você também é do direito, né, Sam? Não, eu sou da economia, um pouco da estatística, mais quanto? Do banheirão. E aí... O Sam é raro, pô. É da Leste, né? Eu tenho diploma. O dia que eu pirei assim no direito foi o tanto que os prazos processuais não são lineares. É prazo pra todo lado. 24 horas, 48 horas, 72 horas. É muito prazo. Aí um dia eu ouvi, aí que eu reforcei, eu sempre conto essa história e vou trazer ela pra vocês. O cara foi participar de um processo seletivo pra ser estagiário, né, no escritório de advocacia. E aí ele errou todos os prazos. Não, o prazo pra entrar com agravo de instrumento. Ah, é pra fazer isso. Todos os prazos ele falava 24 horas. E aí o que aconteceu? O cara falou, vou te contratar. E os outros falaram, não tem como, esse cara errou todos os prazos. Aí ele falou, enfim, você sabe que você errou todos os prazos? Eu não consigo decorar estando de prazo, mas se eu sei colocar esse processo na minha mão em 24 horas e depender do prazo, vai estar pronto. E aí eu conto isso nas palestras e tudo. O lance das 24 horas. Deus foi criar a terra, ele criou tudo em 24 horas. E os caras, não, foi em 7 dias. Não foi. O sol foi num dia, a terra foi no outro. Tudo foi em 24 horas. E aí, você pega o negócio sem contexto, parece que eu sou um idiota falando. Eu posso até ser idiota pra muita gente. Mas tem uma base da perícia, tem que desenvolver habilidade. Ainda tá me faltando 8.500 tacadas pra eu ser um cara bosta ainda no golfe. Então, é... Que é o tempo hora, né? Então você se utiliza... O Sam tem essa teoria. Você se utiliza. Não é a minha. É do meio que você falou. Então, mas deixa eu entender. Deixa eu entender uma coisa. E eu não quero ser especialista. Isso aqui, ele tá dando uma aula. Vocês não tão percebendo a aula que esse cara tá... Não tão percebendo. Eu tô anotando tudo aqui. Vocês não tão percebendo a aula que ele tá... Vocês não tão percebendo essa aula. Aí, uma aula de graça. Como? Como? Então, quer dizer, você tá se beneficiando muito de todos esses cortes que fizeram de você, porque você entrou numa outra bolha que não são os 50 milhões. Cara, eu tô assustador. Muito bom isso aí, cara. É assustador isso. Eu não imaginava... Eu tava lá agora fazendo a reportagem de domingo. Eu não imaginava que todas as pessoas que estão sendo paradas na rua me conhecem. Passei mal, cara. Inclusive, não é ameaça, mas se não aparecer ninguém pra governar São Paulo, talvez vocês vão ter uma notícia muito boa com respeito. Por quê? Porque não faz sentido uma cidade tão rica e poderosa e próspera. Mais poderosa que nações. Ser governado pra um cara que não dá coisa a cuidar nem da própria vida. Mas na sua zoeira, você passa a mensagem. Quem assiste a sua zoeira, tem aquele corte ali do 24 horas, mas você continua uma mensagem. E eu acho que por isso tá prendendo as pessoas. E não sei se é de propósito. Mas depois da piadinha, você continua a mensagem. Vê quem quer e pega quem quer. Eu acho que essa é a pega que a gente avisou. E aquele lá que pagou 5 mil reais e cedeu uma puta dura no cara. Deixa eu só falar um negócio aqui. Eu queria abrir a mente, todo mundo tá assistindo? Se Deus que tem a capacidade de fazer toda a sua criação gostar dele, não usa dessa capacidade, por que que a gente que é tão pequeno e tão nenê, fica querendo que as pessoas gostem de nós? Quer aprovação. Por que que a gente quer aprovação das pessoas? Por que que a gente fica de fato preocupado com o que os outros acham? Eu não tô nem aí com o que você acha. Agora, tem uma técnica lá no... Não, mas você tem. Não, cara, não vou te falar... Você tem, você tem. Lógico que você tem. O cara tá com a burra cheia de dinheiro, vai ligar pro que o... Liga. Não, mas não é questão de dinheiro. É dinheiro, não é dinheiro. O dia que você tiver dinheiro, você vai ver que o dinheiro não vai fazer com você. Dinheiro não é nada. Não, mas não pensa em dinheiro. Tanto pensa em dinheiro que quando você tava lá na Caulink lá, você falou, vai ganhar mais. Então, tem dinheiro. Caulink, Brasil Telecom. Brasil Telecom. Você é bom de memória, tem que usar sua memória pro bem. Brasil Telecom. Memória foi boa. Virou a oi. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Tem um irmão de elefante. Pode fazer uma pergunta boa aí. Aquele cara que pagou 5 mil reais e fez a pergunta e deu uma puta dura nele. Eu tava no meio do lançamento. Aquilo é verdade ou aquele cara é Leonardo? Não, não. É verdade. Toda dura. Inclusive, a disciplina que eu apliquei nele, ele não entra em nenhum negócio meu mais. Zero. Ele foi lá. A parada do estrogonofe tem um método. É maravilhosa. Inclusive, agora, dia 12 e 13, custa 20 mil reais pra ir nesse evento. Fica dois dias comigo lá. De vez em quando eu rolo com uns no chão, é da hora. Putz. E aí, no intervalo do almoço... 20 mil reais pra rolar. Eu acho que deve ter 500. E quantas pessoas? 10 eu rolo. 500 pessoas? A última turma tinha mil pessoas. Nossa. Faz a conta, Sander. Faz a conta de quanto o cara pôs o bolso. Então, agora faz a conta de transformação. Tanto de gente que tá restaurando casamento, tá abrindo seus negócios, acho que é uma conta maior do que a do dinheiro que vocês estão fazendo aí. E se vocês, por acaso, fizessem a mesma coisa que eu, ninguém ia pagar esse preço. Por quê? Porque vocês não construíram essa história. Sim. Vocês não têm testemunhal de pessoas que mudaram. É por isso que as pessoas pagam. E aí, eu queria que todo mundo que estivesse assistindo pensasse o seguinte. Tô nem aí, você gosta de mim. Mas se você pensa assim, mano, o que um cara que era até dedicar ao center faz um evento, vai 500, vai mil pessoas pagando 20 mil reais. Por quê? Como que ele consegue fazer isso? Aí, é melhor eu escrever no comentário. Deve estar rolando agora, sim. Ele é charlatão. Cara, você sabia que é crime você chamar alguém de uma coisa que não é? Aí, se você tá criminoso, eu não sou charlatão. Eu não fico pedindo pra ninguém fazer nada milagroso. Absolutamente nada. E você vai falar agora, e a cadeirante que você orou? Eu sou cristão, vou orar todas as vezes que alguém me pedir, alguém um dia vai andar. E se eu não andar, vou usar meu recurso pra pagar tratamento pra essas pessoas. Você é cristão de que igreja? Da igreja gloriosa de Jesus, que vai voltar. Eu não sou religioso. Mas você é o quê? Batista? Não, eu não sou religioso. Ah, não? Você não tem igreja. Você vai fazer sua própria igreja? Não vou, cara. A minha casa é uma igreja. Todos os meus negócios, as pessoas, elas acessam o Senhor. Toda segunda-feira tem um culto chamado Primícias lá na empresa. Eu sou dedicado às causas eternas de verdade. E um monte de gente fala, ele mistura Deus. Mas, Maluca, meu rolê não gosta, vaza. Ô, Pablo, em relação aos seus alunos... Que coisa, hein, Marçal? Você é um cara diferenciado em bicho. Muita gente é assim, cara. Bicho, vamos falar uma coisa pra você com a voz de Roberto Cabo. Bem bicho. Tem mais de mil. Não, não é. É uma doideira. Mas é, ué. É um... Diferente mesmo. É diferente. É lógico. Ô, Pablo, em relação aos seus alunos, você acha que isso afetou de alguma forma? Afetou. Pô, eu não vou ser mais aluno desse cara. Afetou, não. Não de não ser, mas de, tipo, eles mandam mensagem. Marçal, como é que eu te defendo? Aí, o teu driverzinho já instalado na cabeça, eu falo, a verdade, não preciso de defesa. Continue cuidando da sua vida. Por quê? Porque, assim, uma pessoa quer mudar de vida. Vamos supor que o Morgado, agora, quer seguir meu caminho, virar Iron Man, depois Ultraman. Difícil. E falar, não, eu vou seguir o caminho do Marçal. Mas ele tá rodeado de gente que não quer treinar. Vocês vão zoar ele, cara. Exatamente. Cara, o ambiente define tudo. Você viu o que ele já falou, né? Falou difícil aqui, ó. O fuzil falou. Tá nem subindo o rampa. O fuzil falou lá que ia parar de fumar, não falou? E vou. Mas ninguém acredita. Cara, só que se você andar com os fumantes, sentir a nicotina. É difícil. E você tem que lembrar que o vício disso é mecânico. É. Mais do que a nicotina, é os gatilhos que te fazem fumar. Às vezes você gosta de fumar na hora de acordar e sentar no vaso e cagar ali. Aquele gatilhozinho. Você vai ter que se livrar disso. O hábito. E aí, então, mais vezes. É o que define a gente é o ambiente, cara. Mas, Marçal, vejam a loucura. Estamos agora, primeiro aqui no YouTube, batendo mais de 100 mil no YouTube, ganhando da Globo. Olha. Foi na Globo. Alexa. Alexa. Estamos ganhando da Globo News. Globo News. O que deu a pauta foi o papai aqui. Olha lá, olha lá. E não estamos ganhando por pouco. Você está ganhando desse cara. Não está ganhando por pouco, não. Está uma lavada aqui. Quem é esse? Esse cara é o Ken Jornalista. Mas o cara é ruim, né? Mas ganhou, bicho. Não, mas o cara é ruim. Mas o Jason Momoa, velho. O cara é ruim. É sucesso. Não, o cara é fraco. Mas a turma gosta. Alexa. Desligar Globo News. Isso. Hoje não dá boi, não. Você está ganhando da Globo. Inclusive. É um boiadeiro. Ô, Marçal. Marçal. Mas tudo isso. Tudo isso é planejado, né? Perdeu o controle, né? É igual você planejar ir para a lua ali. Vai perdendo o controle no meio do caminho. Você acha que você vai perder o controle em um determinado... Eu já perdi, já perdi o controle. Já perdeu? Não, em relação aos cortes. É. Que isso, cara. Não tem como controlar isso para não. Então, não tem mais? Não, é fora de controle. Porque você furou a bolha, né? Está furado. Explodiu. Eu fico mandando vídeo para mim de gente assim... Imigração. Cara, vai direto no como. Você vê padre falando. Maravilhoso. O padre. Isso eu acho engraçado. Você recebe direto. Os caras, tipo... Vai, minha filha. Vai direto no como para Jesus te abençoar. E o povo ri. Cara, eu nunca imaginei que seria essa explosão. Foi uma explosão, assim, assustadora. É que as falas, elas são boas, né? Polêmicas. Você fica curioso. Por exemplo, essa que viralizou para caramba do helicóptero. Você salvou o piloto. Não salvei o piloto. Não, o corte é esse. A gente está aqui para... Mas para você contextualizar, como é que foi? Cara, foi exatamente como eu falei. O problema, o grilo de todo mundo. Vamos lá. Eu estou dirigindo aqui do seu lado. Certo. Você não entende nada de carro. Nada. Aí você fica olhando no painel, acende lá. Se nós estamos em uma pista, indo para a Bahia. Perfeito. Em 100 quilômetros não vai ter posto de combustível. Acende aquela luz laranja falando. Eu estou na reserva. Você não entende nada de carro. O que é o mínimo que você vai fazer ali, viajando comigo e sabendo que não vai ter ali o posto de gasolina? Para. Não, cara. Você vai falar, acendeu a luz. Acendeu a luz. Alguma coisa aconteceu. Agora, maluco, eu estou fazendo curso de pilotagem. Vou tirar minha carteira, PPH de helicóptero. E vou tirar de jato também. Eu tenho quatro aeronaves. Eu vejo o tanto de bacana que morre porque eu vou ficar confiando em piloto. Vai no YouTube agora e vê um vídeo que o cara estava pilotando nos Estados Unidos. O cara de trás dá um toque no piloto. Vai bater, vai bater. Ou seja, o cara de trás. Agora eu que estou estudando, estou pegando aula. A aeronave é minha. Minha família está comigo. Eu estou numa reta final para chegar no meu jato e voar. E eu estou ali no helicóptero. Eu vejo o sensor do motor, da turbina. Parou de dar referência. Na aviação, a gente sempre que vai decolar, fala assim, ó. All green, no light. O que é esse procedimento? Não tem luz acesa de pane e está tudo no verde. Estão todas as referências do painel, é verde. Perdeu a referência e acabou. Estava na final. Eu acabei de pousar aqui para vir para o programa de vocês. Aí chega, começa a soltar a trem de pouso. Tem um procedimento a fazer. O cara estava na reta final, chegando no aeroporto. Esse piloto nem trabalha comigo mais. A vontade que me dá de mostrar para a galera é... Vem cá, filho. Conta aqui. Mas vai ferrar ele porque foi uma desatenção dele. Tem trampo dele. E eu vou mexer com isso? Para quê? Aí, na hora que estava rolando isso, eu bati o olho e falei, mano, essa turbina está errada. Eu conheço. Se você não conhece e vê o negócio fora, acendendo a luzinha, você dá um toque. Eu viro para o cara e falo, maluco, a turbina está com problema. Agora o grilo da galera é o jeito que eu conto. Sim, é isso que pega. Essa é a técnica. Na verdade, o piloto era ruim. Calma que eu estou aqui. Não, não é que ele é ruim, cara. Acontece. É por isso que é bom voar dois. Ah, porque eu como piloto. Maluco, o cara é bom. Só que a desatenção acontece todo dia. Por isso que a gente morre todo dia. Verdade. O comandante Rolim da TAM nunca aceitou ninguém abastecer o helicóptero dele. Pergunta a causa da morte dele. Pane seca. Ou seja, o dia que ele pôs alguém para fazer o rolê, meu filho, cara, meu filho de sete anos, pula para dentro do helicóptero e ele pergunta. Os pilotos ficam loucos. Como é que está o tanque? É isso aí. É a única coisa que eu falei para eles. Falei, galerinha, vocês podem voar sempre de helicóptero. Eu vou falar para vocês, para os meus filhos. A gente tem quatro aeronaves. Então, a gente tem muito cuidado com isso. Eu gasto muito dinheiro com manutenção e eu fico falando. Cara, por que esse helicóptero caiu direto? As pessoas não falam nos jornais, mas a maioria das aeronaves, cara, é problema de manutenção e problema de piloto, cara. E aí, vai sair um corte agora. Valendo um, dois, três. Todo piloto de avião é igual motorista de ônibus, cara. A diferença é que o ônibus tem asa. E aí, ah, você está ofendendo os caras. Não, não estou, cara. Está sim. Está sim. A diferença é que a sua faxinha vai ser. Passa no aeroporto agora. Vai lá, Lu. Ei, vem cá. Responde você para mim. Qual é a diferença da menina que está varrendo o chão aqui ou você está no melhor programa dessa TV? Não, eu acho que é o seguinte. A gente de televisão é muito reverenciado. Por quê? Bestamente. Isso, é isso que eu estou falando. Exatamente. Está certo. Nesse ponto, tem que concordar com ela. Então, mas eu... Você não está desrespeitando o piloto de avião. Você está menosprezando o cara do ônibus. Quando você fala isso. Eu também tenho o meu voto. Vou pagar 10 reais para quem fizer. Eu parto do princípio. O que é que o piloto do seu avião é mais e o de outros é menos. Deixa eu me defender ou não. Eu sou mal que roubi o barriqueiro, rapaz. O piloto do busão está no chão. O piloto do avião está lá em cima. Mas o que bate é o ônibus. Se ele bater o carro, você morre igual. Acabou. É a minha opinião. Qual é a diferença da faxineira para o emílio? Aqui o detalhe. Vamos ver se eles conseguem instalar o driver. Vamos lá. Qual que é a diferença da faxineira aqui da Jovem Pan e do nosso principal âncora aqui no celular? O Emílio tem cabo. Cara, o nível de informação que ele tem, o que ele faz com isso, o network que o fuzil falou que era persuasão. O nível que esse cara aqui tem, mas todos estão fazendo a mesma coisa. Fazendo a galera ali assistir. Nem que seja para ficar xingando. Então, a faxineira é a mesma pessoa que você aqui, cara. Não, ela é mais importante. Eu acho que o lixeiro é mais... Eu acho que a gente... A parada é que a gente tem que parar de idolatrar a função, idolatrar a gente. Isso, isso, isso. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Aquela besteira, que aquilo ali foi uma merda que eu falei em relação ao Ayrton Senna, foi em resposta a uma coisa que eu estava falando antes. Eu estava falando muito bem. Inclusive, para mim, o Ayrton é o maior brasileiro de todos os tempos. Ídolo. Ponto. Você vai em todos os meus escritórios, em todas as minhas casas, tem um carro do Ayrton, que seja a Lótus, que seja qualquer coisa do Ayrton. Você vai ver. Eu tenho peças dele ali, coisa rara. Resumindo. A pessoa falou assim para mim, cuidado, hein? Deus está olhando essa idolatria sua com o Ayrton Senna. Aí eu viro e falo aquela merda. O que o Ayrton Senna fez, né? Cara, não, não é que ele fez. O que ele construiu? Quantas empresas ele tem? Quantos livros ele fez? Não, falei de empresa, não. Falei assim, ele não tinha banco e tal. Aquilo foi idiotice. Ah, que bom. Se eu acreditasse em uma forma de conversar com a Ayrton, eu ia atrás dele. Pelo amor de Deus, esquece isso aí. Então, tipo assim, não faz o mínimo sentido. Mandei mal pra caramba, aí um monte de gente me cobra. E aí você vai pedir desculpa? Cara, eu tinha que pedir pra ele. Pra quem? É verdade. Então, tipo, eu achei uma merda, uma lástima ter falado dele daqui a pouco. Aí os caras começam, o Marçal pilota, mas aquele... Eu sou piloto de corrida também, da FIA, corro na Mercedes-Benz. E, cara, você é louco. Aquele cara, ele descobriu códigos da pilotagem que ninguém descobre até hoje. Ô, Pablo, agora essa questão aí que você falou, que você falou, ah, falei uma besteira, que é óbvio, você teria que pedir desculpa pra ele, não tem como, mas você assumiu que falou uma besteira. Como que você age em relação... Eu sei que você meio caga pras pessoas falas, mas o que você fala pras pessoas que acham que você é arrogante pra caramba nas suas colocações? Quando pega o corte ou pega essa fala que realmente agora você falou assim, ah, eu falei uma besteira e tal. Cara, a arrogância é o seguinte, você conhece o coração da pessoa? Não conhece, cara. Você fica aqui zoando todo mundo, aí o cara às vezes não gosta de ser por causa disso. Aí nós saímos aqui, ó, tem um rapaz do Morning Show, que é um advogado. Chiquinho Pão de Hambúrguer? Chiquinho Pão de Hambúrguer. Chiquinho, cara, ele é comunista. É muito comunista. Eu ia chegar aqui e abracei ele e falei, cara, você é o único comunista que pensa. Não, não, não pensa não. Você vai pedir desculpa agora pra então... Agora é comunista só no programa. Desculpa pra mim. Mas é isso que eu tô te falando, o cara é comunista no sofá do programa. Comunista, o charuto dele custa dois par. Ele é comunista só no programa. Depois ele muda. Então esse é o grande detalhe. O que eu vejo, e até você que tá assistindo, você pode instalar aí na sua cabeça. Quando você se incomoda demais com a pessoa que é bom de confronto, eu gosto de confronto. É porque você precisa confrontar. Quando você vê que uma pessoa igual eu, por exemplo, eu não tô nem aí pra opinião dos outros, o que eu faço é usar a energia. Aí você é uma pessoa que depende da aprovação dos outros. Ou seja, eu sempre vou te incomodar. Se, por exemplo, você olhar nos meus stories, eu subindo, eu vou o tempo inteiro, eu não venho em São Paulo de cá, eu venho só de helicóptero. Eu moro aqui em Barueri do lado. Vou transferir meu título pra cá agora, né? Porque tá precisando de alguém aí. Óhó, óhó. Então, mas me fala uma coisa. Tá dando uma dica aí. Tá dando uma dica. Tá dando uma dica. O que foi, Dedê? Prefeito de Barueri. Pega o... Tá mandando nude no meio do programa. Tem a foto do Pabllo Pelada. Caiu no nude do Pabllo. O senhor me falou que quer pé. Sim, não. Agora não. Agora não. Participação agora, meu filho. Acabou o tempo. Ah, ele quer agradecer. Não, eu queria agradecer o Pabllo. Eu espero que você volte. Achei que era só um aquecimento. Cadê o bombardeio? Então, mas não tem bombardeio. Mas não tem bombardeio. Deixa eu só perguntar uma coisa. Deixa eu só. Deixa eu só perguntar uma coisa. Você acha que esse bombardeio é o quê? É muita gente. É muita... É um pouco de... É você que inveja. É uma palavra, assim, muito... Muito pequena pra você falar. Mas você é um cara que se destaca. Você é um cara que se deu super bem. E você tem... Cara, eu sou. Você acha que é o quê isso? Essa resposta do público. Você acha que é normal? A resposta tá muito positiva, né? Não, você tem o seu seguidor, os 50 milhões. Eu digo essa bolha que estourou. Que é essa galera... É muito positivo, porque... Eu não vivo... Eu até vou lançar um livro agora. Já lancei mais de 45. Aí é arrogante, porque nunca nem lê. Aí o cara fala 45 e eu sou arrogante. Isso é um orifício rugoso, lombardo. Então, mas não é arrogância. Você é um cara que não... Ele é provocador. Não, cara. Mas eu não tô provocando pra pessoa ficar com raiva. Eu quero que você deixe um bastião, cara. É tirar a pessoa da zona de conforto. Não, o que a gente conforta... Eu quero é que você produza pro país. É igual discutir com o comunismo. O cara fala, fala, fala. Mano, o que você fez pelo país? Nada! Meu grilo é esse. Se eu começar aqui, dá vontade de rasgar a roupa e falar, vem, vai trabalhar, maluco. E para de mexer. Vai produzir, cara. Muito bem. Ó, mas vamos passar um problema. Eu queria agradecer a sua participação aqui hoje. Eu já quero terminar agradecendo também. Não. Eu quero pedir pra você. Muita gente participando, muita audiência. Hoje vai ter uma live, que é a palestra à noite, sobre como você trocar seus vícios. Você tá viciado em coisas que não te vão prosperar. É, fuzil. Cigarro. Fuzil pode assistir. Eu vou assistir. Bora lá, pô. Olha eu. Uma graça. Não, cara. Lá paga, mas pelo YouTube não paga. Então, é o seguinte. Você que tá afim de prosperar, não importa o que os outros estão falando. O Brasil tá precisando de gente mesmo que aguenta a pancada. Você que não gosta de mim, eu... Coloca aí pra mim nos stories, o member hater. Eu abri uma área de membro só pra hater e você não vai pagar nada. Boa. Você não vai pagar nada e você vai ser beneficiado. Eu abri alguns cursos pra você de graça. Você que tá me xingando, vai lá. Aí você assiste algumas aulas. Se você ver alguma verdade no que eu falo, mude e não pague por isso. Em sete dias, vá cuidar da sua vida. Mas eu tô abrindo isso, sabe por quê? Porque até você que fica aí o dia inteiro enchendo o saco, eu tenho esperança em você. Você que não prospera, você que não sai desse emprego, você que não sai desse desemprego. Essa empresa sua que não vai pra lugar nenhum. Eu quero encher o seu saco mesmo. Eu quero atormentar a sua alma. Agora vocês que não querem nada, o problema é seu. Você tá dando um presente pra quem te odeia. Isso, um presente pra quem te odeia. Ô, Marçal, Pablo Marçal, porra, obrigado, cara. Obrigado pelo papo, muito bacana. Obrigado. Você que quer acompanhar o trabalho dele, entra lá no Insta. Pablo Marcal, Pablo Marcal, é Marçal sem cedilha, Marcal 1. E aí, você que quiser ir do Médio IP, que é aquele, o evento mais poderoso nosso, é dia 12 e 13. Eu sei que, às vezes, o seu patrão não deixa ir e não tem como ir, né? É, porque é durante a semana. É um treinamento de inteligência emocional. Quero agradecer. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Vocês são autênticos. Eu acho que a televisão é muita maquiagem aqui. Vocês são uns caras, assim, que... É ruim de verdade. A gente é ruim com força, mano. Esse programa, a gente é muito bom no ruim. De verdade, isso vale muito. A gente é ótimo no ruim. A gente não precisa nem fingir que é ruim. Vou abrir uma caixinha de perguntas aqui e vou sair respondendo vocês. Eu vou... Boa. Vou decolar aqui, né? Só para encher o saco de... Obrigado, Pablo. Vamos para o break, Reginaldo. Calma que eu estou aqui. Pablo... Pabllo, vai para cá. Te lembra de ligar. Pablo chamou o break. Tchau, tchau, tchau.